Esse vídeo é pra você que quebrou. Você quebrou. Você enfrentou uma falência, sua empresa fechou e você quebrou. Então, vamos lá. E se você conhece alguém que quebrou e precisa ouvir algumas palavras de alguém que também já quebrou, manda esse vídeo pra essa pessoa que pode ajudar bastante. Em 2000, eu quebrei. Eu montei um cursinho em 96 e durante 3 anos e meio eu fiquei lutando ali. Eu tinha 22 anos de idade quando eu montei o cursinho. Fiquei lutando pra fazer aquele negócio dar certo. E chegou a dar certo e uma dada hora ele deu muito errado e ele quebrou. A partir daí, você quebrar não é uma coisa que acontece. É uma coisa que vai acontecendo ao longo de 2 anos. Ninguém quebra. Não, quebrou. Não. Você vai quebrando. É um gerúndio. Não é uma coisa... Quebrei. Não. Você vai quebrando. 2 anos quebrando até que você quebra. Só que esses 2 anos acabam com as suas forças. Eles diminam as suas forças. Só que quando você quebra, aí sim começa a corrida. A corrida dos credores, a corrida pra conseguir dinheiro, a corrida... Então você já tá morto, você já tá cansado, você já tá acabado. E aí sim você começa a verdadeira corrida que vai durar pelo menos mais uns 2 anos. Quando não dura 5, quando não dura 20. Só que quando dura 2 anos é o normal. É o que você tá resolvendo de problemas. Quando dura 5, ok, tem um problema interno. Quando dura 20 é porque o problema é interno. Você já poderia ter resolvido, mas não resolveu ainda. O que você faz quando você quebra? A primeira coisa é credores. Credores. Todo dia você tem que ligar pra pelo menos um credor. Se você tiver 10 credores, tenha uma comunicação com eles uma vez por semana. É dura, difícil, mas é isso mesmo. Porque você deve pra essas pessoas. Pague as suas dívidas. Custe o que custar. Eu lembro que eu peguei um Uber uma vez. E aí eu sempre pergunto. E aí, qual é a sua história? Porque o Uber sempre tem histórias incríveis. E o cara falou, ah, eu sou empresário e tal, eu quebrei e tal. Eu falei, nossa, quebrou e tal. Também sou empresário, também já quebrei. E aí a gente começou a conversar. E ele falou uma coisa que eu fiquei espantado. É por isso que eu lembrei de falar isso aqui. Ah, agora quebrei e agora que se lixa, né? Agora vou deixar pra natureza resolver, pra Deus resolver. Como assim deixar pra Deus resolver? Tipo, acho que não é muito da alçada dele esse tipo de coisa. Você que tem que resolver. Como assim? E aí ele falou, não, fiquei devendo e tal. Não tô nem aí. Acho que não tá nem aí o seu nome. Você tem um nome. Você vai morrer com esse nome. A sua vida inteira você vai ter esse nome. Daqui a 10 anos você vai se arrepender disso. Porque você poderia ter resolvido e ainda tem um monte de pendência, gente falando mal de você e tal. Você tem que pagar suas dívidas. Dívida com o banco, sim. Dívida com o governo, sim. Você é responsável por essas dívidas. Você vai lá e paga as suas dívidas. Pode demorar. Pode demorar 5 anos. Não tem problema. Pode demorar 5 anos pra pagar a dívida. Não, paguei. Paguei. Pague as suas dívidas. Então, primeira coisa. E lembre-se que os seus credores têm família. Os seus credores talvez tenham empresas também. Talvez não seja só o banco, nem o governo. Tem empresas. Empresas pequenas. Que dependem desse dinheiro pra pagar a faculdade do filho. Você não pode, por causa de uma dor interna, prejudicar uma outra pessoa. O que você vai fazer? Você vai ligar pra esses caras uma vez por semana pra dar satisfação pra eles. Você vai fazer uma lista e você vai falar. Ó, eu vou te ligar. Fulano de tal. O cara vai gritar, espernear. O cara é seu pilanta, picareta. Você tem que me pagar e tal. Eu vou pagar pra você. Você sabe como funciona. Você tem empresa. Eu quebrei e agora eu tô procurando um plano de ação pra eu conseguir resolver as questões. Então, todo santo, toda semana, segunda-feira, oito da manhã, eu vou mandar um áudio pra você. Eu vou ligar, vou mandar mensagem. Se eu conseguir te encontrar, sabe? Aí você liga pra outra. Ó, todo dia, terça-feira, às duas da tarde eu vou ligar pra você. Ó, todo dia, terça-feira, sai da noite eu vou ligar pra você. Todos os credores, todos, ligue uma vez por semana. Pra que que você vai ligar? Pra você dar satisfações do que você está fazendo. Talvez alguns achem isso um exagero, mas faça assim mesmo. Porque isso vai manter o seu nome. Você tá lutando pra fazer as coisas. E você tá falando, olha, eu não tenho uma previsão, mas eu tô fazendo isso, isso e isso. Isso vai gerar uma segunda coisa também. Que é, essa pessoa querer te ajudar. Porque ele quer receber também. E ele vai falar o seguinte, cara, ó, tem um amigo meu, porque ele vai sentir que você é honesto. Quebrar, todo mundo quebra. Um monte de gente, porque todo mundo não. Muita gente quebra. Tem muita empresa que quebra. É normal, isso faz parte do mundo empresarial. Mas, você ser honesto, quebrando e ser honesto, aí é uma coisa que o teu credor tem que saber se você é ou não. Ou se você vai sumir e deixar os problemas pra lá. Enfrente os seus problemas. Enfrente os seus problemas. Resolva os seus problemas. Tem uma frase que eu adoro que é, o desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Se você não enfrenta um determinado problema, você se limitou ali. Você não tá, você não é capaz de resolver um problema maior se você não resolveu aquele problema inicial aqui. Resolva aquele problema pra você ter a chance de resolver problemas maiores. Ou seja, você ficar maior, você crescer mais. Liga pra todo mundo e fala do plano de ação. E você tem que ter um plano de ação. O que é o plano de ação? É você testar coisas pra saber o que que dá certo. E meu amigo, é acordar o mais cedo que você puder e dormir o mais tarde que você conseguir. É acordar 5 da manhã sim e dormir meia-noite. É isso, você quebrou. Agora você tem que reunir e não tem problema você curtir o teu período de luto. Você quebrou? Cara, uma semana, tudo bem. Duas semanas, você enfia debaixo do lençol e fica, sei lá, chorando, bebendo, o que você quiser fazer. Mas depois de uma semana, duas semanas, levanta, limpa o rosto, toma um banho e vai pra ação. Porque se você ficar parado só pensando, meu Deus, eu quebrei. E eu fiquei assim, tá? Eu fiquei assim por dois anos. E é por isso que eu falo pra você, eu perdi dois anos da minha vida. Poderia ter durado um mês, durou dois anos. Dois anos. Dois longos anos. É que eu fiquei largado. Fiquei largado. Não fazia nada, não tomava banho direito, não fazia barba, não cortava cabelo, ficava bebendo. Ficava lá, largado. Largado. Fiquei largado. Por quê? Porque aquilo deu demais. Doeu muito. Então, vai pra cima. Vai pra cima. Se deu o seu período de luto, quebrar uma empresa é um luto, você criou aquele negócio, mas depois acorda e vai pra cima. Cria o teu plano de ação. Não sai a esmo. Vai no jornal. Se tiver que voltar pro mercado de trabalho, volta pro mercado de trabalho. Fica lá dois, três meses se aprumando, tendo dinheiro pelo menos pra você comer. Mas vai vender. Primeira coisa, onde você mais consegue dinheiro, consegue dinheiro mais rápido? Vendas. Vendas. Compre alguma coisa barata e vende mais caro. Vai comprar tomate em alguma cidade interior, que é baratinho, direto da plantação, e vai pra rua vender. Não tem nenhum demérito em você ir pra rua vender. Ah, mas eu vou lá, vou pra rua vender. Vai pra rua vender. Vai bater de porta em porta pra vender qualquer coisa. Pega lá, vende tênis. Vende produto que você é representante comercial. Bate de porta em porta nas empresas pra perguntar o seguinte, você tá precisando de vendedor? Eu vou vender sem receber um tostão, mas eu vou vender. Sai de casa todo santo dia e vai vender. Vendas é o que vai fazer você recuperar o dinheiro mais rápido e vai te desenvolver uma habilidade violentíssima. E aí você vai mostrar pra todo mundo que você é honesto, que você é batalhador, que você vai lá e vai pra cima. Faz isso, porque os teus credores merecem isso. Porque eles venderam pra você. Eles poderão não vender pra você. E eles precisam daquele dinheiro, porque eles também têm empresa. Se você for em ordem de pagamento, primeiro a tua equipe, dá um jeito de pagar a tua equipe. Dá um jeito. Vende as móveis. Aliás, venda tudo primeiro, né? Talvez você já tenha vendido quando você estava quebrando. Mas se você tem mais alguma coisa, venda tudo. Veja o filme Barão de Mauá, com o Paulo Bet. Paulo Bet e Malumada. Lindo filme, lindo. De um cara que quebrou e construiu tudo de novo. Veja a hombridade dele em quebrar. A hombridade. Venda tudo o que você tem. Tudo. Absolutamente tudo. Vá pra um apartamento minúsculo. Vai pagar 300 reais de aluguel no centro da cidade, algum muquifo, algum buraco. Mas saiba que isso é transitório. Essa é a parte 1 desse vídeo. Vamos falar da parte 2.